Oh maravilha! Ai, pra ver mais, mena, chora! Meu Deus, que coisa afora! Ai, 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 tem varão de fogo aqui! Oh, mena, chora em minha amaraia! Ai, 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 ai! Estou tentando parar, mas há um varão que convida no banco! Eu não posso ver teu espírito nessa noite! Alamandarabastarabia, você que é a dajo de Deus, liga comigo! Tem uma batalha travada aqui, quem é de peleja é guerreira! Oh, maravilha de Deus! Carachá! Oh, maravilha! Que coisa afora! Tira covardia, deixa a deutizar Deixa a deutizar Deixa a deutizar Deixa a deutizar Ai calabara xandaraia Olha tem manto, tem uma história e se ligada Entra nesse manto, não fica parada Olha tem manto, tem uma história e se ligada Entra nesse manto, não fica parada Olha tem manto, tem uma história e se ligada Ai 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 Anabadara xandaraia Dedebaba xandaraia Vai te levar Vai te levar Vai te levar Ai 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 Forçando a brada agora 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 Forçando a brada agora